Mais um vídeo que foi decidido pelo pessoal do Instagram, não é? Eu fiz uma votação hoje para saber qual é que ia ser o segundo vídeo do dia e o pessoal do Instagram escolheu este vídeo. Então segue-me lá no Instagram para também fazeres parte das decisões do canal, não é? Vamos lá. Como é que é, pessoal? Salve a todos na área. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago-vos aqui a Orochi 2, velho. E eu não tenho a puta da pasta aberta. Orochi 2, mais um vídeo do segundo canal do Orochi. O que disse funkeiro, vamos... Vamos lá ver mais um vídeo do Orochi, não é? É mais um trecho de live, eu acho. E o que disse funkeiro? Vai ser um vídeo sobre funkeiros, supostamente... Já não sei falar. Então vamos lá ver o que é que é isto, não é? Já sabem como é que é vídeo original na descrição? Deixem like lá. Deixem like aqui e inscrevam-se no canal. É só carregar no botão que não é inscrito. Deixem um bocado a tela e carreguem inscrever-se. Mais de metade das pessoas que vê os vídeos não é inscrita. Vamos lá. O que disse funkeiro, Orochi 2. 3, 2, 1, play! Vocês querem ver as postagens que eu fazia com 14 aninhos? Não sei se alguém conheceu uma página chamada Funky Wings. Funky Wings? Só servia para beitar roqueiro no Facebook. Esses dias eu estava vendo essa porra aqui, mano. Bateu a maior das nostalgias. Não é engraçado, mas é nostálgico para mim. Ok, vamos ver. Tem uma coisa que eu gostava muito de fazer que... Mostra. É colocar filmes em bagulho de funk. Esse aqui é o Espetacular Moleque Piranha. O Espetacular Moleque Piranha. Você pode nem não achar graça. Eu acho. As pessoas riam. Até marcou o amigo aqui, ó. TQP, achou, achou, achou. Mas o Orochi fazia isto? Não acredito que eu ri disso. As pessoas riam e nem acreditavam. É sensacional. O cara botou os Simpsons aqui, ó. É por causa de uma merda dessas. Os aliens não falam com a gente. Claro. É minha agora. Que os aliens não querem falar com você. Eu doido. Seu maluco. Banda de homens, entre aspas. Já vou pedir desculpa aqui, novamente. Em 2014, a homofobia era normalizada. Infelizmente, a banda de homens adultos foi desmanchada por causa de uma japonesa. Um garoto de 16 anos que superou a morte do irmão e continuou fazendo shows. Isso aqui nem é piada. Não faz sentido. E os caras tão putos. Não foi por causa de uma japonesa. Os Beatles praticamente já tinham acabado. Olha os caras discutindo com crianças. Por que comparam, velho? Por que comparam funk com rock? Não há comparação entre funk e rock, velho. É tipo comparar... Mano, é comparar coisas completamente diferentes, ok? É dois estilos de música. Mas pegaram-nos mais diferentes para comparar. Porra, comparem rock com metal. São mais parecidos. Então comparem esses dois. Comparem funk com pagode. É diferente, mas é ligeiramente mais parecido. Agora, funk e rock, mano. É muito diferente, velho. 169 milhões de cópias vendidas. Beatles é Beatles. Não existe comparação. 160 milhões... Eu não gosto de Beatles. Não gosto. Gosto de uma música ou duas, no máximo. Mas o MC Gui pega num clipe ou comédia. Você gastou bolsa família para ter PC e postar uma merda dessas? Ah, que gacha. Chato. Filha da puta. Sangrei pelos olhos vendo essa comparação. Quem é o cara de baixo dos Beatles? MC Gui. Comédia. Morreu de infarto sem nunca ter tido problemas cardíacos. De nada. Olha os caras, mano. Isso aqui é filha da putice pura. Exatamente, velho. O cara, só porque ele gosta de rock, ele quer que a morte do irmão do maluco se foda. Meu, se vocês falassem mal do Restart, tudo bem. Mas falar dos beats, não vou nem me rebaixar criticando porque vai ser injusto. Então não comenta, otário. Vai comentar para dizer que não vai comentar? What? O moleque é uma criança com uma voz escrota. Mano... O que é que é? O que é de Beatles aqui, mano? O que era 2014, pelo amor de Deus? Ninguém está nem aí para Beatles hoje em dia, velho. Exato. Esse tal de MC Gui fez sucesso mundial ou só fez uma música? Eu nem conheço o MC Gui, eu acho. Música de merda e ficou famoso. Eu adoro essa gente que diz que funk não é música. É claramente gente que não tem ritmo no corpo. Acabou a conversa. Tipo, música sente-se, não se estuda. Ai, rock é melhor por causa de... Olha aqui, esta nota fica bem com esta e assim faz uma melodia. Vai cagar. Música não se sente. Música não se estuda, aliás. Música sente-se. Se você não consegue sentir o ritmo do funk é porque você não é artista de natureza. Acabou. Lepo, lepo, plaquete. Vai deixar dislike, deixa. E de 100, dom, dom, dom. As músicas que tocavam. E eu amo rock. Eu amo rock, tá? Eu adoro rock. Eu adoro rock. E o foda, mano, é que tipo assim, você fazer B... Conhecido por todos os que tocavam. The Beatles é a maior banda de todos os tempos. The Beatles é a maior banda de todos os tempos. É, maior talvez. Melhor está longe. The Beatles é conhecido por todo mundo. E o foda, mano, é que tipo assim, você fazer bait em 2014 não era recompensador. Você só era xingado, tá ligado? Esse bagulho não hitava igual hoje em dia. Hoje em dia você faz um bait, muita gente entende que é bait e compartilha. Antigamente você só era xingado, sua página caía, os caras denunciavam, mano. Essa página não era minha, eu era só um ADM. Essa página é de moleque bostinha. Tá bem que eu falei que a página não é minha. Querendo comparar os Beatles com esse cara, saudade das tretas rock versus funk. É, as pessoas nem... Eu não tenho saudades absolutamente nenhuma. Nem se importa hoje em dia, mano. Você fala, funk é um lixo, o cara fala, é, tudo bem, mano. Enquanto o seu ídolo te ensina a ir para o inferno, o meu ensina matemática. MCP. Exato. Matemática. Se é matemática, eu vou ter que te explicar. Se é porcentagem, melhor eu vou te ensinar. 40% oral, 60% para tu sentar. Cara, meu Deus, que filho da puta. Funk é a pior coisa. Ai, Slipknot, puta que pariu. Calma lá, eles compararam com Slipknot. Slipknot, eu posso começar aqui a partir o meu quarto todo, o Slipknot vai ser pior do que o barulho deu a partir do meu quarto. Portanto, aí, peço desculpa. É a minha opinião, tá? Se você não respeita a minha opinião, pode ir embora. Ô, cara. Meu Deus, que filho da puta. Funk é a pior coisa. Já inventaram pelo homem. Ei, funkeiros. Quando vocês conseguirem uma plateia dessa algum dia, a gente conversa. Já devem ter conseguido. Minuscula. Não dá nem para ver a plateia. É, mas já devem ter conseguido hoje em dia. Ah, você nem come bucetinha, ô garoto. Simplesmente não me agrada. E vocês, garotos, que curtem sentimentos desse tipo de música, que tratam vocês como objeto para nós homens, não venham depois querer reivindicar algum tipo de respeito ou algo do gênero. Você ouve funk e não vem pedir respeito depois. Eu podia sentir... Ai, foda-se. Porque você ouve funk, aí é minha desculpa. É isso, mano. Fazer bait na época funcionava 100%, tá ligado? Porque ninguém... Acho assim, tanto que as postagens não tinham curtidas, mas tinham muito compartilhamento porque as pessoas compartilhavam xingando. Ah, isso aqui é bom. Isso aqui é bom, rapaziada. Isso aqui é para o público gamer, hein? Da Leste of Us. Que bosta. Eu acho que irrita o público gamer porque o público gamer geralmente é público rocker. Esse cara tá zoando. Geralmente é assim. Lá no Junto aqui, ó. Nesse jogo você é um dos poucos sobreviventes da resistência zika. Você está desistindo com punhos de ferro contra o fungo do Hoski and Hola e transforma as pessoas em zumbis satânicos. Ah lá, esse cara entrou na brisa, tá ligado? Ah, ninguém puto. É, o público gamer sempre foi fofinho. Exato. Não mete mulher na história. Aqui você vê a humildade da musa da música brasileira, Anitta, ao tirar foto com mendigos. Repare que ela usa um pano de chão como camiseta para demonstrar humildade. Caralho, isso aqui é bom. Um pano de chão como camiseta. E é a camiseta do Nirvana. Criativo, mano. Olha o que eu tô falando, que eu tô evoluindo de costa. Tomar no cu. Olha a montagem zona. Olha lá. Toma. Parabéns, meu cérebro derreteu de tanta vergonha. Vai tomar no seu cu. Exatamente, vai cagar. Manqueiro, mas não burro. Montagem. Tem uma foto na sua montagem. Nossa, que montagem. Meu Deus, velho. Naquela altura era assim. Ah, é montagem. É a imagem mais bosta. Olha o que eu tô falando. Olha essa porra dessa imagem aqui, mano. Claramente é a porra de uma gracinha. E os caras... É, exato. Eu tô sacando. Os idiotas achando que a montagem passou batido. Duvido ela tirar foto com mendigos. Meu Deus do céu, velho. Caralho. O cara acha que cantor de funk não tem nojo de mendigo. Porra de papo é esse. Isso aqui foi estranho. Isso aqui foi estranho. Ela é tão humilde que inventa fatos de que ficou com o Nial. De que são amigos e que se falam sempre. Enquanto isso, o Nial está em Londres comendo nandos. E nem lembrando que a Anitta existe. O Nial tá em Londres comendo nandos? Vários nandos? Ou apenas um nando? Estragou a foto do Anitta usando essa merda de camisa aqui. Esse cara entrou na vibe, mano. Ah, é. Tinha gente que entrava assim. Obviamente, né, mano? Senão não ia nem fazer sentido ter essa porra. Essa aqui foi visionária. Essa aqui foi visionária. 50 tons de zika. Se você reparar, tem Cris Juliette com 3 tons de cinza diferente. Visionário! 50 tons de zika. Tem só 3. 50 tons de zika. Esse foi cringe. Então vai a merda, então. Não foi cringe nada. Você que não sabe ser feliz. Tá bom, então. Então tá bom. É o que eu digo para quem não gosta de funk. Você não gosta de funk, você não sabe ser feliz. Tá bom, então. Gente, não vamos começar uma discussão de rock e funk aqui nos comentários. Eu gosto. Mano, para mim, o melhor músico de todos os tempos é um roqueiro. É Freddie Mercury, porra. A melhor banda de todos os tempos de tudo. É Queen. Rock é realmente mais música quando falamos de música inteligente e tudo mais. Rock realmente é melhor aí. Mas, mano, dá para gostar dos dois, velho. Dá para gostar muito de rock e dá para gostar muito de funk. Tá bom. Vai segurando, então. Vai segurando que eu vou jogar pedrado em você. Avataradores. Não tá bom o suficiente ainda. Não tá bom o suficiente ainda. Vou jogar pedrado em você. Vou jogar pedrado em você. Agora não. God zika. Ele dispara tiros pela boca. Conceito aqui, ó. Chamando funkeiro de bandido. Nenhuma mulher é tão pobre que não possa pagar um boquete. Não, não, não. Essa aqui foi visionária. Essa aqui foi visionária. Se vocês não aceitarem essa aqui, vocês não sabem o que vocês estão falando. Pera, o quê? Vou botar uma musiquinha emotiva aqui. Por que os funkeiros usam Juliette? Por que não temos preconceito? E você nunca sabe e nem se importa se o homem que está por trás da Juliette é cego ou não. Não sabe se ele tem o olho preto, azul, verde, roxo. Por que você não se importa com tais coisas? Porque nós somos todos iguais e não há diferença. Você não sabe se uma pessoa com Juliette é gorda ou magra, negra ou branca, pobre ou rica. Somos todos iguais. Somos todos ricas. Cringe pra caralho. Vai tomar no cu! Como assim? Mano, gente chata dizendo que é cringe, velho. Porque é visionário. Feliz dia dos pais. Só que era bastante humorístico na época. Chamar o Mr. Cato de pai. É, o Mr. Cato era pai de todo mundo. Quanto o lindão está pensando em te comer, o feio está pensando em te comer também. Hoje em dia o mundo está uma putaria. Mano, eu me ensinarei visionário demais, velho. Aula de filosofia. Hoje em dia o mundo é comer ou ser comido, irmão. Hoje em dia as ruas estão perigosas. Está pura putaria. Ser homofóbico na época era cu e descolado. Então basicamente não tinha escolha, tá ligado? É, homem com Juliette e várias mulheres. Homem com guitarra, outro homem. Isso aqui é feio. Isso aqui é feio. Nossa, pra que isso? Feio e é errado. Mas infelizmente a época era uma... Era uma guerra na altura. Você dá o cu! Se bem que nem era pra ser homofóbico, tá ligado? Era só porque as pessoas ficavam muito putas de ser chamadas de gay, tá ligado? Aí você tem vontade de chamar as pessoas de gay, mano. Se o cara fica muito puto se você chamar ele de gay, você vai querer chamar ele de gay. É igual chamar o Gabriel Monteiro de gay hoje em dia. Não é homofobia, você só quer que ele fique puto. É tipo um bait. Mais vale a amizade cheia de putaria do que um namoro cheio de viabagem. MC Magrinho... Coloquei aqui. Falando bosta. Acho que os apóstolos esqueceram de escrever isso na bíblia. Toda falsidade vira e buceta querendo me dar. Mano, MC Magrinho. É, tá pano. O MC gravado na gringa. Quero achar mais bagulho dele. Minha primeira postagem acho que foi essa aqui. Watch Dogs Tentation. Ah, meio funk estragando jogos. Para de xingar esse jogo é muito foda. Palavra de um nerd gamer. Ah, palavra de um nerd gamer. Olha, olha isso. A época que ser nerd gamer era coisa para se orgulhar. Palavra de nerd gamer. Hoje em dia quer colar no baile do charme e quer vaforar loló. Geralmente os caras falavam, eu sou nerd gamer. Metia o óclão na cara, a cabeça do tubazinho e falava, foda-se. É isso aí, moleque. Dá nele. E ele puto. Ai, a menina só dá para os Noia. Só dá para os Noia. Só dá para os funkeiros. Eu aqui, sem comer bucitinha. Mas é claro, o Noia tem CB1000, lança perfume, Juliette na cara, zero preconceito, cintura ignorante, várias coisas. E música boa. Estou zoando. Quero dizer, não estou zoando. Acabou o vídeo. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado da minha reação. Foi tudo brincadeira. É uma guerra antiga. Essa guerra de rock e funk. É uma guerra muito antiga. Mano, eu estava a tentar há 30 segundos dizer isto. Vocês é que não viram porque eu cortei. É uma guerra muito antiga. Não vamos voltar a trazer essa guerra, não é? Até porque não vale a pena, porque eu não ia estar do lado de nenhum. Eu gosto muito de rock. Eu gosto muito de funk. Portanto, mano, eu não ia estar do lado nenhum. É isso aí. Espero que tenham gostado da minha reação. Quem xingar nos comentários vai ser banido. É simples. Tchau.